Márcia Cambepa, invasão Antes desse país se chamar Brasil Nossos pés esse solo pisou O povo desconhecia a maldade que o branco espalhou Entre guerras, epidemias, genocídio, invasões e escravidão O Brasil nascia Nos olham como entrave para o progresso De um país que vive um retrocesso A natureza poluída e violentada As aldeias continuam entre a cruz e a espada Invadidos pela bala Tambição, garimpo ilegal É ameaça anunciada O medo invade os corações Desmatamento por madeireiras Os peixes agonizam na devastação E o progresso avança Envenenando a nação Estamos no século XXI Vivemos pelas calçadas Expulsos de nossas terras Que em pasto foi transformada Rios secaram Barragens foram criadas A canoa do meu sagrado Na memória foi ancorada Estou no século XXI Estou no século XXI Estou no século XXI O sei, o que está sendo criada